Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo nós temos o Movimento da Semana aqui no canal. Eu estou gravando na sexta, estou otimizando a forma de operar o canal, mas basicamente fechou o mercado, a gente tem a precificação travada, então indiferente. A gente teve aqui, a ideia aqui é comentar os movimentos que foram feitos no portfólio e os ativos que estão mais descontados do portfólio, como sempre. A gente teve o aumento da posição incógnita em 50%, mais para o começo da semana, no 1,42%, como vocês podem ver aí do lado, está um ativo ali que está precificado sem base em realidade alguma, está entregando um resultado muito sólido, bem positivo, continuidade da evolução, a precificação afetada pelo mercado ali como um todo, zero de preocupação com ativo, já no segundo trimestre analisado no canal. E aí na sequência a gente tem a Melnick, analisada nesse sábado, com questão pontual por causa do desastre no Rio Grande do Sul que a gente teve afetando esse resultado, mas pontual e a operação já quase rodando em níveis anteriores. Então zero de preocupação, aumentado em 32% nos 3,43%. O que eu vejo como mais contado nesse momento com base no fechamento de sexta-feira, no meu caso aqui hoje, para vocês, falando no futuro, no domingo, sexta-feira, dia 16 do 8, lembrando sempre as análises aqui na descrição, então eu falo aqui um pouco, mas é muito importante ver as análises para entender especificamente a fundo. A gente tem a log ativa ali que começa a desenvolver a parte, mais uma parte operacional, além da locação e administração de galpões, logísticos, modulares, a gente tem também agora a parte de desenvolvimento entrando mais forte, que tem ajudado bastante a operação. Isso deve ser uma constante, não deve ser mais só para reciclagem de ativo, isso daí cria um horizonte positivíssimo para a operação de crescimento e a gente tem a precificação completamente descasada. Açaí, com a operação melhorando consistentemente, especialmente ali nas lojas convertidas do Extra, que tem ainda muito para dar, várias delas ainda não maturadas, então a gente tem um espaço para crescimento de ganho de margem ebítida, ainda não contabilizado e a redução da alavancagem indo consistentemente, uma vez que a gente tem uma geração de fluxo de caixa forte da operação. Cruzeiro do Sul Decacional entregando um resultado consistentemente muito positivo, assim como Cogna, assim como Edux, as outras do portfólio, Edux, as outras do portfólio. Então, se a precificação muito causada ali por pânico generalizado do mercado com o setor de educação faz zero de sentido, a gente vê isso claramente na análise do primeiro trimestre, não essa agora, mas análise do primeiro trimestre, quando a gente vê ali o comparativo da operação evoluindo desde o IPO, que fez três anos no primeiro trimestre de 2024, e a precificação, não tem qualquer racional. A infracommerce tem um caso mais complexo, a gente já tem a análise do canal, mas basicamente a gente tem duas questões ali mais importantes, antes de começar o aumento de risco aqui, o aumento da alocação, basicamente precisa ser homologado aquele plano, o MOU ali, o Memorandum of Understanding, com a carta de boas intenções, de acordo ali com relação à reestruturação da dívida. É importante ter isso aí assinado, é importante ter a venda por R$370 milhões, ou valor que seja, da participação no retail, e é importante ver o terceiro trimestre para ver como é que eles estão lidando ali com a capacidade de redução de custos. Uma vez 80, a gente deve aumentar agressivamente aqui a posição, mas até lá não faz sentido simplesmente sair jogando para cima, e não faz sentido também liquidar, a operação está precificada como falência, não vejo racional algum para esse tipo de precificação, tudo que a operação precisa fazer é sobreviver, a gente já tem um MOU, o Memorandum of Understanding de reestruturação da dívida, então não vejo qualquer racional para sair do ativo, acho que tem um espaço aqui considerável, só não tem por que aumentar o risco na operação, aumentar a alocação na operação nesse momento, quando ainda falta algum nível de entrega ali daquela parte. A gente teve isso com a Multi também, com a Multilaser, a antiga Multilaser, e funcionou super bem, então essa é a lógica que a gente usa aqui, como explicado na análise. A Minerva, na análise que eu estou falando, a análise que vai ser feita amanhã, então assim, estou falando do futuro, mas eu imagino qual vai ser a vibe da análise. A Minerva, com a compra das operações da Marfriga, 16 plantas e um centro de distribuição, tem um horizonte muito positivo, zero dificuldade de pagamento daquela alavancagem com a geração de fluxo de caixa agressivo, que é algo que a gente levantou na análise que já está no canal, então zero de preocupação, a precificação não faz qualquer sentido, mas isso daí com o tempo a gente vê, a gente acabou de ter agora o parecer favorável do CAD, aqui no Brasil, mas não era propriamente uma dúvida, mas a gente deve ter esse processo uma vez aprovado, deve ser uma questão de tempo até que a operação recupere preços bem agressivos e aí sim com crescimento agressivo, a estimativa inicial era de 42% de crescimento no faturamento bruto, então bem agressiva a capacidade de crescimento com essa compra das partes das plantas da Marfriga. MRV, a operação vem recuperando consistentemente com a possibilidade de spin-off da Résia, que opera de uma forma consideravelmente diferente da incorporadora, de modo a dar mais clareza de como opera cada uma e aí talvez tenha uma precificação bem melhor pelo mercado, mas a operação vem entregando consistente crescimento na margem bruta das novas safras, que deve ser, com certeza será transferida ali paulatinamente para a DRE, para a qualidade de operação entregue trimestre a trimestre da operação. A gente tem ali eles com segurança de cumprir o guidance, o guidance envolve um fluxo de caixa agressivo no segundo semestre, então não vejo qualquer preocupação com relação à operação aqui, a precificação é extremamente descontada. Grupo Casas Bahia, completamente todo resolvido, a parte das estruturas de capital muito alinhada, o mercado ainda tentando derrubar o ativo, mas não faz qualquer sentido com relação à tese, eventualmente a realidade se impõe, a qualidade operacional vem melhorando consistentemente, já está chegando perto ali, ainda com bastante coisa para evoluir, mas já está chegando perto ali de ativos como, por exemplo, o Magazine Luiza. A gente tem uma entrega de uma margem EBITDA de 7%, o Magazine Luiza com 7,9%, e a gente ainda tem todo um processo de evolução para ser impresso ali no resultado. Então, muito tranquilo com a operação. Guararapes, demonstrado claramente na análise desse segundo trimestre, que a operação está entregando, casado com pré-pandemia, melhor do que pré-pandemia, e a precificação está ridiculamente abaixo do que deveria estar, está abaixo do pior momento da pandemia, o que não faz qualquer sentido. E Dux, na mesma atuada do setor de educação, a operação vem entregando um resultado consistente positivo, e a precificação deprimida, eu honestamente não consigo nem começar a confabular o porquê que o mercado está tratando dessa forma. Então, para mim é desconto, eu tenho aumentado a posição sempre que possível, e a gente deve ver aquilo ali no médio e longo prazo, com a realidade se impondo em preços muito mais altos. A Pets, com a fusão com a Cobase agora fechada, tem um espaço gigantesco de ganho de sinergia, 330 milhões é o número colocado a princípio de EBITDA anual, o que deve, fora a soma das duas, o que deve colocar em uma posição muito positiva, ganho de competitividade, redução de competição, redução de fricção, dado que Cobase passa a ser parte da operação. A gente tem, além disso, a implementação dos 20% de imposto de importação para bens abaixo de 50 dólares, que deve reduzir marginalmente a competição, deve reduzir a capacidade, deve melhorar a nossa competitividade versus os marketplaces, então, muito tranquilo com a operação, a precificação não condiz vagamente com o que a operação tem a entregar, mas volto a reforçar, a questão de esperar a realidade se impor. Azul, resultado pontualmente negativo, mas assim, jogaram tudo o que tinham para jogar em cima da operação, dólar mais alto, petróleo mais alto, reajuste em que era usado de aviação, questão de troca de aviões ali com atraso, que reduziu o voo internacional, e ainda assim a operação se manteve muito estabilizada. Quando a gente olha o horizonte daquilo ali, a gente tem a recuperação do mercado internacional com ela, a gente tem redução do dólar contínua, não faz qualquer sentido a precificação nos níveis que a gente tem atualmente, está especialmente entregando EBITDA em níveis muito positivos, não foi recorde nesse trimestre por causa dessas pressões, mas quando a gente olha o horizonte, olha a precificação que está claramente completamente descasada. A Cogna teve aumento de posição nessa semana, como colocado ali, aumento de 50% da posição, e teremos, mas aumento se continuar caindo. Mesmo atuada do setor de educação, não faz qualquer sentido, a operação entrega resultado consistentemente muito positivo há bastante tempo. Ela sim passou por uma reestruturação pelo período de pandemia, mas ainda assim passou pela reestruturação, fez muito bem, vem reduzindo a alavancagem consistentemente. Esse trimestre uma estabilidade, mas explicado na análise o porquê, a gente deve ter continuidade dessa redução, mas já em níveis muito baixos, 1,79 ou 1,76 vezes dívida líquida sobre EBITDA, não lembro se é o 9 ou 6, mas assim, muito tranquilo, muito positiva a operação, evolução contínua, vasta com contratos com o governo, que abre ali uma vertente de ganho também, então assim, o horizonte muito positivo. Multi, esse trimestre um pouco mais pressionado, o dólar, possivelmente aí, fazendo um trabalho muito sério, com caixa líquida, então zero preocupado com alavancagem, ou com a sobrevivência, solvência da operação no médio e longo prazo, mas nesse momento, pressionado ali um delta pelo dólar, pressionada pelo custo de transporte logístico, especialmente contêineres ali, que deu uma estourada, inclusive foi comentado também na análise da Klabin, a gente tem a seca no norte do Brasil, afetando ali possivelmente, ele já tem plano B e tal, mas possivelmente afetando de forma mais incômoda, a Zona Franca de Manaus, que a gente tem em produção lá, mas tirando isso, a operação indo em um direcionamento de melhoria contínua ali, e de construção de parcerias com marcas, tem três ou quatro aí para liberar, parceria quase fechadas, parceria com marcas e forma de operar mais azeitada e mais próxima do que a gente realmente deve operar, então o smartphone foi passado para um tipo de operação que não envolve risco comercial, justamente por obsolescência, e com isso a gente tem o ajuste ali, da forma como se opera com os acordos comerciais, o que eu vejo como bem positivo é uma questão de tempo até a operação atingir aqui, de fato precisa a operação financeira alcançar níveis mais casados com o que ela entregava anteriormente, mas não vejo dificuldade para chegar nisso, e aí o preço eventualmente deve acompanhar. Lojas Renner, entregando um resultado muito próximo do pré-pandemia, eu não fiz análise ainda, dado que reagiu bem e tal com a entrega do resultado, vem dando lucro, a parte da Realize é a parte que precisa dar um pouco mais de evolução, mas ainda assim zero de racional na precificação abaixo do pior momento da pandemia. A Zemp com um movimento de expansão bem agressivo, estimulada pelo Mubadala que tomou controle há algum tempo, a gente vem comentando isso há bastante tempo, agora com a proximidade do fechamento do negócio com a Starbucks, já ganhou a concorrência ali, a disputa ali concorrencial pela Starbucks aqui no Brasil, pelos bens da South Rock aqui no Brasil pela Starbucks, a gente tem ali planos de expansão que envolvem possivelmente Subway, possivelmente Outback e talvez outras operações, de qualquer forma, a operação entregando consistentemente melhoria na dinâmica de custos, melhoria na qualidade operacional, se aproximando ali dos níveis de pré-pandemia de entrega e a precificação completamente descasada disso. Ao Pargatas, já passado o processo de efetivamente reestruturação e retorno à qualidade, a gente agora tem o paulatino retorno da evolução da operação para níveis casados ou melhores, imagino eu que melhores do que a gente tinha previamente. Então, redução de estoque já foi feita, a ROTIS começou agora a contribuir para a operação, a gente viu a primeira contribuição de equivalência patrimonial com 11 milhões de reais contribuindo ali para o lucro, então a ROTIS começa, a gente vê claramente ali a curva, a ROTIS começa a dar resultado positivo e a gente tem ali um horizonte bem interessante, a parte que mais incomoda, que exige mais trabalho é justamente no exterior, a implementação da fixação da marca nos Estados Unidos, que não conseguiu ainda, não sei como é que não conseguiu ainda, mas não conseguiu de fato marcar no mercado e a reestruturação da operação envolvendo logística na Europa e aí aproveitando justamente para voltar a ter algum nível de relevância lá fora. A Moble, com a fusão com a Tokstock, vira uma operação muito azeitada, aquele ganho de escala que a gente estava esperando para justamente poder contribuir com as margens que estão todas alinhadas tudo engatilhado para funcionar só precisava de escala veio agora de forma inorgânica através da fusão com outra operação. A alavancagem como um todo, estrutura de capital toda ajustada com os credores que eu imagino deviam estar rezando para alguém fazer alguma coisa do gênero, porque você ajusta aquilo ali, atrasa um pouco o pagamento, tem dois anos de carência e aí escalonado o crescimento para a amortização, mas eles têm a chance de receber com a Tokstock da forma que estava anteriormente. Eu não via qualquer oportunidade deles terem recebimento daquilo sem haircut. Eles nesse caso aqui não tem haircut, tem a possibilidade de conversão em ação que eu vejo como bem interessante, bem positiva, vontade de comprar no negócio, de entrar junto no negócio. Então assim, a operação roda azeitada agora com essa fusão com a Tokstock que a gente ganha de fato a escala que a gente precisava, a Mobile Log deve se beneficiar agressivamente disso, a gente tem um horizonte muito aberto. Eu sei que estou falando de horizonte várias vezes, mas é real. Serena, o trimestre, o primeiro e segundo trimestre do ano, sempre com resultado líquido negativo, o segundo e o terceiro compensando aquilo pela safra de vento da forma como é alocado. A operação reduzindo a alavancagem novamente, gerando caixa com facilidade, com um horizonte positivo, deve começar o Good Night 2, a gente deve ver aí, eu tenho que assistir a teleconferência ainda, mas deve ter algum nível de informação ali com relação ao Good Night 2, que é o projeto lá no Texas, o segundo projeto no Texas, ganhando cada vez mais nome internacionalmente, como desenvolvedora de projetos eólicos, autovoltaicos, muito positivo, e a operação ali com operacional financeiro bem alinhado, a gente deveria medir pelo fechamento do ano, mas a gente tem tudo aí para ter um fechamento do ano super positivo, o segundo semestre tende a ser, tende a ser, não, sempre entrega, mas não consigo falar sempre porque não tem como prever o futuro, mas tende a ser o semestre que entrega o resultado líquido, que cobre o primeiro semestre e ainda dá o lucro justamente do ano final. Neo Grid, com resultado medíocre novamente, mas indo naquela direção de justamente adequar a operação com criação de novos produtos e evolução ali na direção de focar em CPD, Consumer Package Goods, certo? Além disso, construindo novas relações comerciais, substituindo faturamento non-core, não cerne da operação, pelo cerne da operação, e indo nessa direção paulatinamente com dívida líquida estável do trimestre passado para esse, com caixa líquida estável do trimestre passado para esse, então zero de problema com solvência, é uma questão de aguardar a coisa se impor. E a hora que se impor vai ser bem positivo porque daí você tem a diluição daquele custo fixo porque mais um cliente com os produtos novos desenvolvidos, o custo é marginalmente, é virtualmente zero, certo? Então é um custo marginal a mais para um ganho violento. Então aquela margem, aquele ganho que vem a mais, vem todo na margem e deve refletir no ganho líquido. E por último, a Melnick, a gente teve aumento de posição em 32% nesse, no dia de hoje, tecnicamente, sexta-feira, para vocês assistirem no domingo, mas a gente teve aumento de 32% na posição. A operação, teve um período, um trimestre pontualmente negativo pelo desastre no Rio Grande do Sul e já está conseguindo retomar a operação quase que no nível anterior, então a gente deve ter basicamente uma queda ali no trimestre e o retorno, a qualidade operacional, velocidade de cruzeiro daqui para frente. Isso daí eventualmente deve se refletir no preço porque ela vinha num trabalho muito forte desde o IPO de substituição de compras de Land Bank de permuta para cash e isso daí tem evoluído continuamente. Além disso, a gente tem ali a redução contínua de estoque pronto. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã, amanhã para vocês, no abertura de mercado e de noite na live de segunda das oito da noite tirando dúvida de vocês. Valeu, galera! Beijo enorme! Nos vemos lá! Valeu, galera! Beijão!